Boa noite, presidente em exercício, Lecinho. Boa noite, vereadores, assistência. Janeiro de 2017, doutor José Luiz Nancy assumiu o mandato. A primeira canetada do doutor José Luiz Nancy foi dando 14,5% de aumento das passagens. Eu, mais seis vereadores dessa casa, pedimos informações de onde veio esses 14,5%. Onde que ele arrumou essa planilha de 14,5%? E, até agora, o prefeito doutor José Luiz Nancy não explicou para nós. Estamos aguardando o prefeito. Um município em crise, um estado em crise, um país em crise, como que se dá 14,5% de aumento? Sabe por que eu cobro, gente? Porque esses 14,5% diariamente, no final do mês, faz a diferença na economia de um pai de família que é assalariado. Afinal de contas, que eu falo para todo mundo, fui eleito com voto do povo, estou aqui para defender a população o tempo inteiro. Obrigado. Obrigado.